viu? se a gente vai ficar muito louco mas a banana que é muito louco é que a lomba fica assim ó então vai a grita, vamos gritar 1, 2, 3 e já vamos segurar a família que pega a gente ai gente, pronto vai logo tão parecendo louco aqui doidão Eu gritei. Nossa, você grita, mano. Ficasse gritando. Nossa, vai pegar nisso daqui. Vem pro quê? Esses lixinhos assim, aonde vai? Por quê? É porque é chique. Vamos passar aqui também, vai. Vamos passar aqui também. Ah, mais um. Mais uma já não dá, tá cheio de carro. É. Só passar isso nos carros. É. Isso é legal. Tem que confortar. Estão me dando um em cima do outro. Cuidado. Estamos gritando Feliz Natal pra todo mundo que passava na rua. É? Mãe. Oi. É. 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 É.